Olá gente, todos vocês aí que têm acompanhado o meu canal, né, talvez está aí assistindo também pela primeira vez, obrigado a todos, né, obrigado pelos comentários, pelas sugestões, pelas dicas, né, obrigado a todos vocês. Gente, eu gostaria só hoje de dar mais uma sugestão na questão dos seguidores em solar, eu já fiz aí dois vídeos, né, um mostrando sobre o projeto, né, de como fazer, e aí depois eu mostrei lá ele funcionando, né, na prática, né, aí os dois vídeos anteriores aí eu mostrei isso, né. Hoje, gente, eu gostaria de dar só uma sugestão a vocês, mesmo assim que a gente não consiga fazer um seguidor para ficar de um modo automático, né, para funcionar, girar os painéis, né, durante o dia sozinho, né, ou seja, como eu mostrei lá no projetinho, né, como fazer, de maneira que o sol vai andando, então, então, o sistema vai fazendo também os painéis girar para acompanhar aí, é, o andamento do sol, né, para ficar sempre apontado em direção ao sol, né. Então, se a gente não tiver condição de fazer, gente, eu, eu, eu fiz esse aqui, é, é o seguinte, eu vou mostrar a vocês aqui, o que foi que eu fiz, a gente pode fazer ele até para girar manualmente, eu não acho muito difícil, por exemplo, eu já mostrei nos vídeos anteriores, né, como é que eu faço aqui, ó, marrei uma cordinha aqui, ó, puxo ele para cá, de manhã eu ponho ele em direção nascente do sol, certo, e assim que chega ao meio-dia, né, uma hora da tarde, a gente já pode virar ele, então, em direção ao poente, né, por exemplo, agora é praticamente duas e pouco da tarde, o sol já está aqui, ó, atrás desse pé de manga aqui, certo, está bem aqui, então, os painéis, então, estão inclinados para lá, certo, então, o que é que eu faço? Com essas cordinhas aqui, ó, eu viro ele tranquilo, certo, lá, muito macinho o toque dele, por que, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, por que que eu tenho essa facilidade, né, para poder girar ele manual, né, manualmente. Eu comprei, gente, no ferro velho, uma cadeira como essa aqui, vocês estão vendo, certo, olha, é uma cadeira de salão de beleza, né, mas aquela lá é uma cadeira de barbearia, né, é uma cadeira bem antiga, bem resistente, né, então, o que é que eu imaginei, gente, que o fabricante, ao fabricar uma cadeira dessa, ou seja, dessa aqui, ele tem que imaginar que uma cadeira dessa tem que suportar em cima dela até uns 150 kg ou mais, né, porque vamos imaginar que alguém que pesa aí, né, talvez mais de 100 kg aí tem que sentar para cortar um cabelo, ou uma mulher sentar num salão de beleza, né, para poder se maquiar e etc, que pesa aí mais de 100 kg. Então, imagina o seguinte, que um fabricante, eu fabrico uma cadeira dessa, ele tem que, ele fabrica ela com esse pensamento, né, para ela suportar aí acima de 100 kg, né, então, gente, 5 painéis daquilo ali, igual eu coloquei, eu deixei até um lugar vago lá, que se Deus abençoar, se Deus quiser, eu pretendo comprar mais um, e para integrar 6 painéis, aí eu vou, do lado de cá tem 3, e aqui do tem 2, né, então, vou completar aí os 6 painéis, certo? Então, gente, eu mostrei nos vídeos anteriores a importância da gente ter um seguidor solar, porque de manhã o sol está no nascente, o lado nascente aqui, e os painéis estiverem inclinados para lá, a gente está perdendo muito, né, então, o passo que se a gente, por exemplo, e o sol está do lado nascente, a gente conseguir virar os painéis, apontar os painéis em direção a ele, né, quando ele virar para o lado poente, a gente conseguir apontar os painéis em direção a ele, então, a gente vai ter muito ganho, vai evitar muitas percas durante o dia, né, então, esse seguidor que eu fiz aqui, gente, é um seguidor manual, eu tenho aqui a cordinha, como eu já mostrei para vocês, né, olha lá, certo? Então, eu giro ele para o lado nascente, giro para o lado poente, bem macio, né, tem até uma criança aqui, ó, consegue virar ele aqui, né, e ali ele está na faixa, talvez, uns 70 kg, talvez é isso, uns 60 kg, por aí, né, então, cada painelzinho daquele, pesa na faixa de 12 kg, né, 13 kg, tem uns ali que são mais levinhos, né, então, mas talvez não esteja nem isso, mas ali eu acredito que se pode colocar ali, eu fixar ali uns painéis aí até de 100 kg, né, uma estrutura até de 100 kg, que ele ganha tranquilo. Então, somando aí com o cano, lá eu pus um travessão ali de padrão, né, de energia, né, que aonde estala o medidor para medir aí a energia que a gente gasta, né, então, ele usa muito aqui, aqueles postes ali, são postes de zinco, né, mas o quadrado e o redondo, aquele ali é um quadrado, né, então, deixa eu aproximar aqui para mostrar para vocês aqui, olha lá, o que eu fiz aí, eu peguei, é, botei ele atravessando assim, ó, tá vendo, na cadeira lá, ó, nesse suporte aqui, que vocês estão vendo aqui, deixa eu voltar aqui, para mostrar para vocês aqui, ó, tá certo? Então, aqui é o suporte da cadeira, né, isso aqui, gente, é uma cadeira que a gente compra aqui, no material de reciclagem, né, compra de um amigo meu ali, que já é bastante amigo meu, ele faz até 5 reais uma cadeira dessa, né, então, a gente, olha só, gente, a gente pode fazer um projetinho legal aí, aqui, tá vendo, muito levinha para rodar, né, toque muito levinha, olha, então, a gente mostra aqui a estrutura aqui, já tem até os furos aqui, caso a gente queija para fuzar, né, tá certo? É uma cadeira de salão de beleza, como vocês estão vendo aqui, ó, certo? Ou pode ser também a cadeira de barbearia, né, onde faz aí, corta cabelo, né, então, gente, essas cadeiras a gente encontra muitas vezes o material de reciclagem, ferro velho, e de repente, é, a pessoa desejando montar, né, se ele não conseguir, de repente, até vale a pena, né, comprar uma cadeira dessa nova para fazer esse projeto, eu não sei quanto custa uma cadeira dessa, eu não sei o valor, né, mas de repente, até compensa, né, comprar uma cadeira nova, certo? E fazer esse projeto. Então, o que que eu fiz aqui, gente, então, eu desmanchei isso aqui, ó, certo? A gente corta isso aqui fora, certo? Corta isso aqui e solda esse cano aqui, ó, foi que eu fiz lá, tá vendo? Soldei esse cano aqui num cano que desce ali, tá vendo? Ali, ele apoia canalagem, certo? E ele aponta lá em cima, como vocês estão vendo lá, ó, tá vendo? Então, soldei lá, tá vendo? Esse pedaço aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, certo? Tipo assim, eu cortei aqui, mais ou menos, soldei lá, né, e aqui, eu vim aqui, ó, certo? E apoiei aqui, aquele cano, né, aquele cano que vocês estão vendo lá, atravessar, ó, tá certo? Aquele cano lá, ó, que atravessa assim, certo? Aqui eu botei umas longarinhas de alumínio, né, botei quatro longarinhas, né, que vocês estão vendo lá, tá certo? Duas para cada fileira de painel, né, duas aqui e duas lá, certo? E apoiei os painéis, como vocês estão vendo assim, ó, certo? Então, fiquem zelos ali, ó. Então, deixa eu mostrar para vocês lá mais uma vez, para ver como é que ficou. Aí eu vim com aquele cano quadrado, né, tá certo? E apoiei lá, como vocês estão vendo lá, tá certo? Aí ele passou atravessando lá naquele suporte da cadeira, certo? Como vocês estão vendo lá, ó. Aí eu deixei ele inclinado, certo? E aí ficou como vocês estão vendo aí, ó, certo? Então, mas aí, talvez a pessoa pense assim, ó, mas isso aí é um... ficou muito esquisito esse projeto, né? Uma gambiarra danada, né? Mas eu não acho que ficou uma gambiarra, né? O importante ali é a gente saber que ficou uma estrutura segura, né? Olha, é muito fácil de poder trabalhar com ela. E como vocês estão vendo aqui, ó, a partir de material reciclado, né, a gente consegue fazer aí um bom projeto, para a gente fazer um bom proveito, né, da energia solar, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, mais de longe um pouquinho, né, para ver se dá para pegar aí. Então, a cadeirinha é toda essa aí, tá vendo? Que vocês estão vendo, ó, a cadeirinha de salão de beleza, pode ser de barbearia, né? Então, eu fiz esse projeto que eu estou mostrando para vocês aqui. Essa aqui, gente, eu... um cliente me procurou para... ele comprou, né, o painel de 270 watts, mais o... o inversor, controlador de carga, né, e ele está querendo instalar. Então, eu dei a sugestão a ele para fazer aquele mesmo esquema que eu fiz ali, ó, que eu mostrei para vocês, para eu tirar mais proveito, ter mais rendimento da energia solar dele, né? Então, depois de montado, eu vou tentar ver se eu consigo mostrar para vocês, depois, como é que ficou. Ok, gente? Então, essa é uma sugestão que eu gostaria de dar para vocês, caso vocês desejem, vocês podem montar, né? Caso vocês não tenham condição de montar aí, talvez, um painelzinho aí com seguidor solar automático, né? Aí, pode montar aqui, como esse aqui, né? Deixa eu pegar a cordinha aqui, para a gente puxar ele aqui novamente, para você ver que facilidade, ó, que a gente tem para puxar ele, ó. Ó, até com dois dedos, ó. Ó, dois dedos a gente puxa ele, ó. Está vendo? Tão levinho que ele ficou, ó. Certo? Mostra lá. Olha lá, ó. Ó. Certo? Vou puxar ele para cá de novo, pegar outra cordinha do outro lado aqui. Olha como é que ele vem, ó. Quer ver? Ó, estou com o dedo só, ó. Mostrando lá, ó. Ó. Olha como é que ele vem, ó. Certo? Então, muito levinho, muito facinho de montar. Agradeço a vocês, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.